Olha que legal pessoal, essa parte aqui é dedicada ao famoso filme O Gabinete do Doutor Caligari, que é um marco do expressionismo alemão que eu falei né E olha só que bacana, aqui é uma maquete que tá mostrando Como era feito né, olha só O estúdio, com o cenário todo pintado né Com o expressionismo, tudo isso pra criar, olha só, essa imagem, essa perspectiva, tá vendo? Então eles usavam toda a profundidade do estúdio pra criar essa ilusão